A crise na Petrobras versus as pautas pendentes com a jornalista Denise Rutenburg. O governo está fazendo todo esforço para ver se consegue colocar de lado essa crise da Petrobras para poder seguir com as pautas ali as reformas dentro do Congresso Nacional. Ocorre que essa operação não está tão fácil quanto imaginou o presidente Jair Bolsonaro. A Comissão de Valores Imobiliários vai investigar a Petrobras, essa queda no valor das ações para saber quem ganhou o dinheiro desde aquele dia em que o presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez que faria mudanças na direção da empresa. Há também um pedido da Justiça Federal para que o presidente e a companhia se expliquem, que ali o governo se explique em 72 horas por que a empresa perdeu tanto valor nos últimos dias. E para completar, ainda tem gente no Congresso Nacional pensando ali em fazer uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas esse processo é mais difícil porque tem que recolher assinaturas, até hoje não conseguiram sequer instalar a CPI da Saúde, logo uma CPI da Petrobras vai ser mais difícil ainda. Mas o clima político está ali meio, vai atrapalhar sim o governo no andamento das reformas. Não por acaso, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que é preciso dar um basta nessa história. Ele chamou essa crise da Petrobras de bolha histérica e que ele espera sim que o Congresso consiga retomar o clima para aprovação das reformas. Até aqui está difícil, é como se o motor das reformas estivesse ali engasgando. Até mesmo para completar aqui a informação para você, aqui na chegada de Brasília, no eixo monumental, já tinha várias faixas de funcionários públicos contra a reforma administrativa. A impressão que se tem é que quanto mais demorar as reformas, mais vai se criar uma onda contra as mudanças, tanto na administração quanto na tributária. Nós vamos ficar por aqui acompanhando todas essas discussões para contar tudo para você. Aqui na Rede Vida de televisão, Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.